Eu vou falar do Ronaldinho E quem não lembra, o cara é lenda Chapéu, caneta, passe de letra Assiste e mora, bagunçava, né neguinho Assiste e mora, bagunçava, né neguinho Aí juiz, solta o moleque, ele é camisa 10 Você não sabe nem um terço do que ele passou Só conhece ele na tela como jogador Respeita o homem que lá fora ele é embaixador Fica em Catalunha, ele é rei, filho Que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é a referência de todos os malocas do Brasil Fica em Catalunha, ele é rei, filho Que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é a referência de todos os malocas do Brasil Fica em Catalunha, ele é rei, filho Que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é a referência de todos os maloca do Brasil Eu vou falar do Ronaldinho E quem não lembra, o cara é lenda Chapéu, caneta, passe de letra Assiste Morabago, salva, né neguinho Assiste Morabago, salva, né neguinho Aí juiz, solta o moleque, ele é camisa 10 Você não sabe nem um terço do que ele passou Só conhece ele na tela como jogador Respeita o homem que lá fora ele é embaixador Vem que em Catalunha ele é rei, filho Que ele fez no fute eu fiz no funk Dona Miguelina quem te aplaude Você é a referência de todos os maloca do Brasil Vem que em Catalunha ele é rei, filho Que ele fez no fute eu fiz no funk Dona Miguelina quem te aplaude Você é a referência de todos os maloca do Brasil Vem que em Catalunha ele é rei, filho Que ele fez no fute eu fiz no funk Dona Miguelina quem te aplaude Você é referência de todos os maloca do Brasil